Pera aí seus erros, como vocês estão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês o que pode ser o primeiro episódio de uma nova série neste canal Recentemente eu criei o ETA, mas agora a gente vai criar uma parada bem diferente Uma parada muito diferente que até vocês podem participar Dois dias atrás do dia que eu tô gravando hoje, que é dia 20, né, que no caso, então eu coloquei dia 18 Vocês entenderam? Eu postei na comunidade deste canal um texto falando sobre um projeto que poderia se chamar Jujubão Pois é, o vídeo que vocês estão vendo agora é incrível a vida E fazendo um resumão aqui desse texto todo que eu postei aqui Vocês me desafiam e eu tento fazer É basicamente isso Mas pra gente se definir se é fácil ou difícil, se vai ter aquela malemolência ou não A gente vai acabar utilizando um tipo de pontuação, uma moeda E essa moeda vai se chamar Jujubas Aí no caso você fala assim, ah, eu aposto 10 Jujubas que você não consegue fazer isso Ou aposto 5 Jujubas que você não consegue fazer isso E assim vai até eu conseguir perder todas as Jujubas que eu tenho Só que tem um pequeno probleminha Vocês me deixaram um pouco mais de 830 comentários Se eu fosse me basear só nos comentários desse post aqui Eu poderia fazer até 140 vídeos Vocês tem uma ideia do que é isso, velho? Vocês, meu Deus, como que eu... Então basicamente vai funcionar assim Eu tenho aqui agora 200 Jujubas É o tanto de Jujuba que eu tenho pra começar aqui a parada Ou pode ficar aqui também, eu não sei Qual fica melhor? Eu não sei O meu objetivo é no mínimo dobrar essas Jujubas com partilha dos vídeos E o objetivo de vocês é fazer eu zerar minhas Jujubas Você tá pronto pra esse desafio? Começando então com o Black Corn Que falou assim, ó Tenta passar o último nível de Geometry Dash de primeira E eu aposto 15 Jujubas caso você consiga Meu querido, eu já tô dentro do jogo E eu vou arrebentar você na sua própria aposta Vem comigo O último nível aqui do nosso queridíssimo Geometry Dash Se eu não me engano é a Finger Dash Todo mundo sabe que eu sou profissional pra caramba na Finger Dash Vamos lá, de primeira Deixa eu tirar minhas coisas do bolso aqui Porque eu não quero perder 15 Jujubas logo de cara não Tô pronto, vai, vambora Black Corn Esse é o seu desafio E esse desafio eu vou cumprir Vambora, vambora Sem cortes Sem nada É agora O momento da verdade, clã Nossa senhora Que tensão É, é muito bizarro isso Aham Tô bem Tô bem Vocês acham que eu vou conseguir, clã? Claro que não Vocês estão torcendo contra mim, né? Ok Tá tudo bem, mano Tá tudo bem Eu já tô acostumado com vocês torcendo contra mim Sabe como é? Eu acabei de abrir o jogo Eu tô tenso Faz muito tempo que eu não jogo jogo no Geometry Dash Socorro Relaxa, tô bem Nossa senhora Eu falo que eu vou longe, caralho Vamos Aham Aham Essa aranha aqui é um saco, mano Caralho, me segura Nossa, quase chupa limbo Meu Deus Ok, ok Ok Nossa Meu Deus Eu não tô sabendo comentar É difícil Eu não trabalho sob pressão Pressão Sem moeda Mano Cara, me engole Mano, eu juro por tudo Que eu acabei de começar a gravar Eu tô falando sério Puta que pariu Eu peguei uma moeda Eu nem vi Eu tô Nossa, calma aí, mano Bota aqui, gente Jujuba nessa conta aí, meu filho Black corn Você foi cancelado Ah, meu querido Como é bom começar a ganhar Vambora Que não acabou ainda, não Nosso querido Leon Lord Falou o seguinte Tenta zerar campo minado De primeira sem morrer Duvido Eu aposto nove Jujuba Pô, de qualquer forma Se eu perder Ou se eu ganhar aqui Eu vou Sair ganhando É, porque eu ganhei 15 anos Se eu perder nove Eu tô suave Eu tenho campo minado instalado no meu PC Puta que pariu Eu acho que não, hein, velho Pô, ele falou pra colocar no nível mais difícil Eu entrei aqui num site aleatório Não sei como é que funciona Como é que eu coloco no nível mais difícil Essa bagaça Puta Ah, mas aí 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 não dá Não tem É sério isso? Tá bom Eu vou tentar então Eu acho Tá, deixa eu dar zoom aqui nessa parte Porque pelo amor de Deus Leon, o que você tá fazendo comigo? Aqui tem bomba Aqui tem bomba Aqui tem bomba Você não sabe o que eu tô fazendo, né, velho? Pois é, você é fraco Ele falta ódio Aqui tem bomba Aqui tem bomba Aqui não tem Olha só, olha só como a gente vai Aqui tem, aqui tem Aqui também tem uma Caralho, perdi, mano Tá bom, Leon Parabéns Você acabou de tirar nove jujubas minhas Satisfeito? Vamos pra próxima Que o negócio não parou aqui, não Calma Dragon Legend falou o seguinte Eu duvido você passar o Sans Undertale Morrendo no máximo cinco vezes Se morrer pela sexta vez Você perde Eu aposto dez jujubas Mal o Dragon Legend sabe Que eu já finalizei o Sans Sem nem mesmo comer um item de cura Você duvida mesmo que eu passe? Então eu não vou cortar Vamos que vamos Três, dois, um Sans Batalhando aqui Vamos Esqueci de configurar o teclado Relaxa, relaxa Agora vai, agora vai Ó, 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 ó Nossa, que pariu Ainda tomei, mano Mano, eu tô sem reflexo total, mano Mas tamo bem Faz tempo que eu não jogo Faz tempo que eu não jogo Vai, vai, vai Arrebenta ele Ah, eu não preciso arrebentar ele assim, né Tá bom, tá bom Vamos lá, vamos lá Uma, duas, três Nossa, isso aqui é muito mais lento Comparado ao hard mode, velho Será que eu não consigo jogar isso? Meu Deus do céu Vambora, vambora, vambora Ok, ok, ok Bem, bem Nossa, nossa Peraí, peraí Eu não morri Não morri Não morri Ah, eu esqueci Caralho Tá bom, vai Eu perdi essa Saca Peraí, pelas minhas contas Eu perdi nove na passada Dez Ah, já tô no negativo, velho Tá bom, foi quase Foi quase Eu vacilei no finalzinho Que eu acabei dormindo Gustavo Atioli Mandou assim Aposto 15 jujubas Que você não passa De um 30 barra 20 Na Ultimate Coastal Night De primeira Meu queridíssimo Gustavo Você acabou esquecendo Uma das coisas mais importantes Desse canal Eu sei tudo desse jogo Então, ó Vai ser bem simples Eu colocar muitas pessoas Aqui no máximo Sem nem mesmo pensar duas vezes Porque, modéstia à parte Eu já fiz até mesmo Cinco mil pontos Sem fazer absolutamente nada Meu caro Mas tudo bem Mas tudo bem Mas vamos dar uma colher de chá Para o nosso queridíssimo Gustavo Atioli Que agora vai ser 30 a 20 em primeira Mesmo depois de anos Sem jogar isso daqui Pelas minhas contas Eu acho que tem 30 animatronics aqui Qualquer coisa Conta aí Me fala nos comentários Eu acho que eu tô certo De conta Eu acho Já respondeu logo de cara Antes que qualquer um Fale alguma coisa Meu troféuzinho não tá aqui Porque eu resetei o meu PC Eu desinstalei o jogo E tive que instalar de novo Então, pois é Eu acabei perdendo mesmo O troféuzinho Mas faz parte Eu não tenho O negócio da Didi aqui Então talvez complique um pouquinho Essa nossa missão Mas vamos que vamos Completar esse desafio aí Gustavo Tá ferrado meu champs Será que eu ainda sei jogar isso? Não! Bom, eu perdi mais Clos e Jujubas então Próximo desafio Foi no lado aqui Pelo nosso queridíssimo IP Gamer 47 Mata os capangas do rei dado E o rei dado do Cuphead Sem morrer Eu não escrevi em inglês Porque... Tá bom, tá bom Aposto umas 16 Jujubas Tá bom, tá bom, tá bom Vai, a minha chance de me redimir É agora que eu consigo Pelo menos algumas Jujubas a mais Nessa porcaria Pra vocês que já conhecem o canal Há um pouco tempo a mais Todos sabem A nossa incrível tática Do nosso queridíssimo Cuphead Cuphead não Cuphead, né? Vai que ele curte reg Vai que ele curte um Bob Marley O Cuphead na versão Legacy Que é nada mais, nada menos Do nosso queridíssimo Boomerang e Bola Roxa E é isso que eu vou acabar usando hoje Eu não quero nem saber Porque estão sendo testadas Minhas habilidades E é hoje que a gente vai colocar Isso tudo aqui pra funcionar É a minha chance de vida ou morte No game Uma chance pra dominar As Jujubas desses caras Vamos lá Vamos que vamos Ele falou no Expert Acho que não, né? Vamos no regular Guilhinhas É a sua chance de se provar Você sabe que você dá conta disso Vamos, tamo lá Boomerang e Bola Roxa Ok Eu preciso de quantos? Três Um, dois e três É nóis A primeira foi O que tinha no três? O que tinha no três? Eu já não lembro mais Eu vou tentar fazer isso tudo sem corte Se tiver um corte ou outro Tudo bem Mesmo porque essa tela aqui De download demora um pouquinho Ah, isso aqui é de boas Isso aqui é de boas Só ficar aqui, ó Ó, ó Ok Ok, tamo bem Tamo bem Eu coloquei Smoke Bomb Porque eu vou precisar dela Pra umas coisinhas Então, ó Tamo safe, tamo safe Primeirinha aqui Não, não Puta merda Eu não caí não, né, cara? Ai, na moral Eu vacilei muito Vacilei muito agora, clã Vacilei muito Tá, mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Eu tenho ali um especial Agora pra usar Se eu não me engano O especial que eu tô usando Ele é de vulnerabilidade Então eu vou acabar guardando Se eu chegar bem rapidão Ali pro dado E der uma batida Antes mesmo que saia da mão dele É safe, perfeito Vou fazer a mesma coisa agora Pra pegar ali o próximo coração Tamo bem, tamo bem Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, tá lá, tá lá, moleque Vamos, vamos Speedrun, speedrun Uh Tá, tá Esse cara aqui é chato Não vou negar Não vou negar Vai, quebra ele Quebra ele na porrada Nossa senhora Nossa senhora Eu vou quebrar esse maluco tanto Mas que ele vai me chamar de 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 o quebrador de nozes Não faz o menor sentido Que eu falei Mas eu tô Eu tô nervoso Uh Quase Tá, tem um pássaro Uma pomba Sei lá o que é isso Ok, ok Ok, ok Aí, aí De prima é essa aqui De prima Sem tomar dano Sem tomar dano Vamos Tomar uma água Que eu tô nervoso já Tá, o próximo empurradão Eu preciso de três E depois um E depois três Tá, tá, tá Tem um plano Três vai vir depois do um Ok, ok Finalizou Safe Agora é só acertar o timing Direto aqui Pra ir pro um E é nóis Sete O que que tinha no set Eu acho que era a bola de De sinuca Não era? Não Ai, ainda bem que eu coloquei Smoke bomb Ainda bem que eu coloquei Você em smoke bomb Nossa senhora É meu sonho Uh Aqui, ó Só passar por baixo Uh Ok, ok, ok Passei por aqui Passei pelo ladinho Já era, filho Vamos O próximo é só Nosso queridíssimo reidado E eu acho que já até Tem a estratégia pra ele Vocês vão ver, mano Vocês vão ver Ó, esse aqui Vai ser Na base do três aqui Perfeito Agora eu preciso de Ou um dois Ou um três Nada de um Nada de um Tudo menos um Ok, ok, ok É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Ah, não, não, não Tá, não deu Não deu Aí a gente veio aqui pro cantinho Vem aqui Rebenta ele Tá, tá Tamo bem, tamo bem Esse truque aqui Eu chamo de O Guinias é malandro É o Guinias é malandro É o nome do truque Nossa senhora Consegui Nossa senhora Você tá ferrado Meu cria Isso aqui ninguém sabe Ninguém sabe que eu tenho Uma carta na manga Assim como você Entendeu Ó, 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 ó Caraca Moleque Vamos É só ficar ali atrás Da mãozinha dele Vocês sabiam dessa Se vocês souberam Sabiam É porque vocês assistiram A minha série Ah não Eu tô com o especial errado Mas foi Mas foi Eu achei que eu tava com o especial De vulnerabilidade Tá lá Me vê essas 15 jujubas Aí pro pai Que nossa Ó, ó Pro último desafio de hoje Temos Leônidas Que falou o seguinte Zerar a fase dos macacos Dos Dark Deception Sem perder uma vida Eu aposto 10 jujubas Vamos que vamos Voltar pra essa porcaria Desse jogo Que me dá tanto medo Às vezes Vamos lá, vamos lá Macaquinho Sim, vamos dar um replay nele E eu preciso ganhar Sem perder nenhuma vida Pelo menos agora tá mais fácil Né, sem aquelas coisas Todas que tiveram na infestação E é claro que depois da infestação Eu acho que isso aqui Vai ser muito mais Do que um teste pra mim Vamos lá Começando a parada toda Eu já tô louco já Não posso morrer Nenhuma vez Clã Eu tenho 278 coisinhas Ali pra acabar pegando Eu vou pegar todas elas Vamos ver com o pai Tinha um segredo ali, né, mano Eu acho que talvez Eu vá aqui pegar aquele segredo Se eu passar de novo por lá Ele já tá aqui, velho Ele já quer acabar comigo, mano Mas não vai rolar Você tá me entendendo? Hoje não Vamos, vamos, vamos Acelera, ok Consegui passar Eu vou correr pro outro lado do mapa Tá bom, talvez eu vá pra esse lado do mapa Então Meu Deus do céu Eles já tão me cercando Mentira Consegui dar de brindões Macacão velho já Aqui ó, 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 ó Vem pra cá agora Melhor que eu nesse jogo Só eu mesmo Nossa senhora Eu achei que não ia dar pra eu passar ali, velho Tá, tá, tá Mas tudo bem, tudo bem Nossa, eu jurava que não ia dar pra eu passar ali no cantinho Tá, ali no canto Tem um negócio pra eu Pra revelar os macacos perto de mim Vai ser bom pra caramba Ah, ele tava perto Ah, vai tomar no meu pau, cara Nossa senhora Que susto da merda Ô, isso não se faz, velho Isso não se faz Mas não se faz mesmo Tá, aquele ali eu acho Aquele amarelo que eu vi Não é de stun Eu acho que é o objetivo final do jogo Ô, nossa senhora Quase que tudo foi pro saco, velho Quase que eu não consigo fazer o nosso objetivo Nosso não Meu, vocês são contra mim Verdade Por favor não Por favor não Por favor não Tá bom, tá bom Eu não consegui Que saco Vocês tão fazendo desafios muito difíceis Eu consegui passar quantos nessa live? Um desafio? Ah não, hein Assim, eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo Essa aqui é a nossa contagem Ou essa Eu não sei onde é que eu vou colocar Vai ficar por aí a jujubas Realmente espero que vocês tenham gostado dessa ideia nova Se vocês tiverem gostado Comenta aqui embaixo Que eu posso tá trazendo mais E comenta aqui embaixo Seus desafios com as suas apostas Vamos começar a fazer nossas apostas A partir desse vídeo Ah, e eu esqueci de falar Aposta no máximo 20 jujubas Por favor, obrigado Que aí no próximo vídeo Eu leio esse vídeo E aí eu faço outro vídeo Que aí a gente entra num ciclo E aí a jujuba pra todo lado, velho Muito obrigado pela presença de todos vocês Espero ter se divertido Ou sei lá, ter dado algum susto Vai saber Nos vemos na próxima Até lá, um abraço do Gamberto E fui Se juro